Rapaziada, saíram novas cartinhas fantasia. Vem comigo! Temos aqui o time 2 e olha só, rapaziada, Rubem Dias, Hazard, Jota, o Pamecano e vários outros aí. Quem eu gostaria de tentar hoje? Hazard, né? E talvez o Diogo Jota, é claro que o Rubem Dias seria muito bem-vindo. Mas eu acho que o Hazard... Por que o Hazard, né? O Hazard vive um péssimo momento desde que foi pro Real Madrid. Então essa cartinha é legal, né? Relembrando tempos de Chelsea, porém aqui, obviamente, cartinha do Real Madrid. E não acabou não, tá? Temos também os Heroes novos aí, o time 2 dos Heroes. E olha só, o Coxa, eu queria muito testar ele. Também o Papã, esse cara aí é bom, né? No FIFA aí. Porém, acho que o Coxa é de Natalha, apelãozinho. E o Al Ayoran é apelão. Então poderia também ser da hora tirar essa cartinha dele aí. Agora vamos a Kass. E olha só, já temos aqui o Hernandes, ponto esquerda. Começar com ele, né? Não custa nada botar o homem pro time. Ah, e logicamente, não me esqueci do nosso incrível amigo Ginolá, que não apareceu aqui ainda. É o início meio modesto aqui. Agora vamos dilatar o Martínez. E na ponta direita, quem que vai aparecer pra gente? Meu pai amado, vou pegar o Rodrigo. Mas assim, início tímido. Né, Doniê? Opa, agora deu uma melhoradinha aqui. Temos o Fadioli, temos o Modric, o Wijnaldum. Eu vou pegar, acho que o Modric. Rapaziada, o negócio é você deixar o like, tá? Deixa like pra dar aquela força. Se inscreva no canal também. Passa no Futmeme, faz aquele pacotão Lucas Cordeiro, né? Esse canal aqui, Futmeme, faz inscrição e vamos pra cima. Se Renato Sanches foi bem no último vídeo, tá? Então vamos botar ele no time. Porém, esse draft aqui tá bem desanimado, né? O time não tá legal. A zaga foi interessante, tá? Temos aqui o Éder Militão, mas eu não vou pegar o Militão na esperança de aparecer uma cartinha dele, a Pelona. Vou pegar o Varane. A Pelona, que eu digo, é a Tote dele, que é simplesmente um monstro. Aqui foi bom. Temos um Icon Tote. E o Brasil gosta de Icon Tote. Eu adoro Icon Tote também. Lateral esquerdo, gente. Opa, 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 opa. Chegou o dia do Malassia. Malassia não dá sorte aqui. Ó, o Cancelo veio, cara. É Malassia, infelizmente, né? A cartinha do Malassia é boa, né? É boa, mas o Cancelo aqui é diferenciado. Não tem jeito. E na direita vem o Hakimi Tote e aí todo mundo vai ficar feliz. Tá. E olha que o Hakimi Tote... Foi no vídeo passado, eu não lembro. Teve um vídeo aí que ele, mano... Foi tenso o negócio pro Hakimi... Não era o Tote, era outra Hakimi especial, né? Mas não pegava o Gino lá de jeito nenhum. Cara, nenhuma cartinha em fantasia. O time titular foi bem abaixo do normal. Continuamos aqui no banco, vou botar o Roli. Roli Gulak, esse aqui não tá legal também, né? Esse draft aqui tá... Agora melhorou. Agora melhorou. É assim que a gente gosta, ó. Tem uma carta fantasia, mas esse cara é do time 1. E tem o Carnaval. Aí, mano. Ele faz outra posição? Não. Cara, vou falar pra vocês que a cartinha dele não é tão boa, tá? É um Aiko, claro. É da hora. E a gente tá bem servido de laterais também. Pra falar bem a real, a cartinha dele não é tudo isso, não. Dedicação, beleza. Alto na defesa. Mas olha só o ritmo dele. Defesa e físico, tá? A gente compara com o Varane. Não sei. Deixa ele aqui por enquanto, né? Deixa ele aqui por enquanto. Aqui foi péssimo. Pegar o James. Cadê os fantasias novos? É isso que a gente quer ver. Opa! Opa! Parece que arrumamos o nosso volante. Esse casemiro tem aparecido direto, né? Hum... Fake. Opa! Esse é novo. Me toma! Me toma é novo. Temos o primeiro fantasia novo aqui, que saiu hoje. Olha só, né? 93 de ritmo. É uma cartinha legal. Ele joga em outra posição. Ponto esquerdo. E também meio que lateral, né? O problema é que nossa tática não encaixa ele. E esse Kimmich aqui, velho, ia me ajudar muito. Mas como ele é novo, saiu hoje. Eu vou passar essa colherzinha pra ele. Colher de chá aí. Nem sei que expressão é essa que eu tô falando. Mas vou deixar ele entrar no time. Hum... Outro fantasia, mas é do time 1, que saiu semana passada. E temos o Gulitão, né? O Gulitão sempre pede passagem aqui. Ryujinola, hein? Nada do homem. Aqui, mano, foi sacanagem da Donniei. Eu precisava aí de um atacante melhor. Eu não confio no Lautaro, não. Mas eu acho que não vai dar bom, não, no ataque, cara. Esse ataque aqui tá com nada, hein? Olha o Sanches de novo. Joga onde também? Joga no ataque. Então, eu vou botar o Sanches aqui. Precisa de um ponta-direita diferenciado. Parece que a I.A. me escutou, né? Mandou sacar. Ele joga de ponta também. Interessante, interessante. Agora, vamos com quem? Aqui, o Ricardo Horta. E pra finalizar, uma cartinha boa, Donniei. Uma cartinha boa, Donniei. De balinha, cara. Não tá ruim, não, hein? Joga de meio campo ofensivo e também joga de atacante. Cara, a parada é o seguinte. A gente conseguiu um novo fantasia, que é isso aqui. O Me Toma. E a gente vai testar ele de alguma forma. Nem que seja no meio campo central. Mas o time, no geral, não ficou aquelas coisas. Essa é a verdade, né? Ó, o Golitão vai ser titular. Vai sair o Modric. O Rodrigo vai sair, vai entrar o Sacá. E no ataque, a gente vai de Sanches, tá? No lugar do Lautaro Martínez. O Me Toma vai ter que entrar no decorrer do jogo. Essa é a mais pura verdade pro Me Toma. A gente tem que confiar no time, tá? Tem o Sanches. Eu prefiro ele até que o nosso amigo Modric, pra dar mais pegada ali no meio campo. E, cara, a zaga tá boa. O goleiro já não confio tanto. Enfim, né? Vamos ver o que vai rolar. Em destaque, ficaram bons jogadores aqui, né? Golitão, Casemiro e Vidit. Ficou bonito o negócio. O negócio é no campo. Vamos lá pro jogo. Ah, o cara tá com o time ok. Vamos lá, gente. Boa bola. Só chuta, filhão. Uh, quase, mano. A gente tem o Golitão na área, né? Ele é bom cabeceador. Aí, ó. Tô falando. O problema é esse cara aí, né? Esse cara me incomoda muito quando joga contra mim. Boa. Tem que tirar, tem que tirar. Isso. Que isso, mano? Que chute foi esse? Não sei se ele realmente quis chutar, mas foi meio estranho, né? Boa bola. Vai, briga, briga, briga. Ai, mano. Se ele ganha. Ele botou o Eusébio e botou o Messi. Vamos lá, descantei. Que isso. Mano, tem que cobrar muito forte pra não acontecer isso. Mesmo assim, foi na mão do goleiro. Boa bola. Ah, Sanches tá perdendo todas, mano. Ih, rapaz. Olha aí, ó. Acabou de entrar o homem. Acabou de entrar, quase fez. Olha o chute. Boa, meu goleiro. Parado do gulacos agora. Boa jogada agora do... Do Theo. Mandou bem o Theo. Ai, passou. Passou pelo Sanches, velho. Boa jogada. Boa. Vai, cancela. Bate cruzado. Que demora pra chutar bola, velho. Que isso, Sanches? Não, Sanches tá muito mal na partida. Que isso? Nossa, mano, não... Nosso time tem que sair aqui de trás. Tá muito atrás o time. Ah, velho. Mas os caras tão lento pra fazer um passe, velho. Boa, golitão. Que bola. Não, mais fácil ele errou o passe, cara. Nosso time tá chegando bem por um lado só. O outro lado tá muito sumido, né? Vamos pra mudança então, rapaziada. Vamos testar o homem. O Mitoma. Mitoma, vai jogar pelo lado esquerdo aqui, ó. Vamos fazer outra loucura também. O Gullit vai ser o nosso centroavante. Vamos tirar o Sanches, que perdeu muita bola. E vai entrar o de bala no meio campo. A gente mexeu aqui de uma forma doida. Vamos ver se o Gullit consegue ganhar nos combates ali no corpo. Porque, mano, o Sanches perdeu todas. Mas todas mesmo. Olha que perigo. Olha que perigo. Boa, meu goleiro vai... Deu rebote da Viva. Boa jogada. Olha que bolão do Casemiro, mano. Ai, Saka muito forte, velho. Vai, 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 Gullitão. Vai, Gullitão. O Van Dijk é um monstro, mano. É um monstro. O cara recuperou a bola de um jeito surreal. Tava na frente com o corpo inteiro já do Gullit. Mesmo assim, o Van Dijk conseguiu tomar a frente. Boa bola. Vai chutar de fora? Não, meu goleiro. Uma rebatida feia, mano. Acho que dava pra encaixar, sei lá. Mano, mais uma bola na mão dele. A gente tá preso atrás, não consegue sair. Sempre a mesma jogada, impossível de parar ela. É impossível de parar, mano. Impressionante. Ó, chegada perigosa, cruzou atrás. Boa, a gente tá em cima do meu goleiro. Mas meu goleiro tá pegando tudo. Tá chutando todos em cima do goleiro também. Só que eu não consigo sair dessa pressão. Tipo, meus jogadores não conseguem nem chegar na bola. Ó. Olha isso. Ele vai tocando, tocando. Meu time ficou olhando. Agora a gente conseguiu escapar uma vez. Boa bola. Boa bola. Ai, ai, ai. Vai, vai sacar. Ai, que mentira, velho. Que que foi isso, mano? Ó o Gullet. Ó o Gullet. Ah, defesaça. Faz o gol. Ia, quase, mano. Vai, Gullet, vai, Gullet, vai, Gullet. O Gullet então decide. E aí, cara. Ele saiu com o goleiro o tempo todo. Eu botei o Gullet lá na frente. O Gullet se posicionou muito bem. E cabeceou muito bem também. O homem tá fazendo a diferença. Tá jogando muito. Tá jogando muito. Jogou muito de meio campo. Tá jogando muito de atacante. Olha lá. Como ele ganhou de zagueiro. O goleiro tava lá na frente, né? Que ele tava saindo com o goleiro o tempo todo. Ó o nosso mitoma aí, mano. Saiu bem ali, hein? Ai, como é que errou o passe, Theo? Agora foi bem, Theo. O Dybala saiu da bola automática. Eu não consegui ativar o Dybala pra ir nessa bola. Não sei por quê. Que era o Dybala. Boa bola, boa bola. Saiu a jogada, sai o ataque. Ai, ai, ai. Toma, 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 toma. Vamos, Theo. Theozinho marcou. Que isso, o Gullet decidiu de novo, tá? O Gullet... Nossa, o Gullet alugou um triplex ali na cabeça do Van Dijk. O Van Dijk tá com... Mano, o Van Dijk tá... Não sabe nem o que tá acontecendo. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Ele botou aí, ó. Botou esse cara aí agora. É o Varane já... Ah, mano. Era do Varane a bola, hein? Era do Varane essa bola ali, hein? Boa jogada, saca. Boa bola. Ah, zagueiro dele salvou. Mbappé e Víde. Ih, hein, rapaz. O Víde cheiai com o Totti, filha. Temos mais dois minutos pra bola parar de rolar. Boa, me toma, ó. Fala dele agora, ó. Atenção, tem chance de contra-ataque. Boa jogada, o time. Ah, tem pedido. Acabou-se. Acabou-se que era doce pro nosso aniversário. Tomou. Tomou 2 a 0. Caramba, mano. O jogo foi tenso. Ele jogou melhor, tá? Ele jogou melhor, mano. É que o nosso time tava fraco, tá? Eu continuei com o time, não montei um outro por conta do mitoma. Eu queria testar ele. Testei ele, eu achei ok. Fora de posição, então não dá pra ter uma opinião muito forte. Teria que jogar mais com ele em outra, na posição dele originária, pelo menos, né? Mas, assim, nosso time melhorou no segundo tempo. Depois que ele meteu uma pressão no início do segundo tempo, a gente conseguiu estabilizar. E aí, 2 a 0. E o Bullet fez toda a diferença. Aí, ó. Respeita o homem de bigode, tá? O bigodão dele ali, ó. É nervoso. Vamos acabar o draft por aqui. E vamos continuar montando outros drafts pra caçar o Hazard, pra caçar lá o Aya Oran. E, óbvio, Ginola, que não saiu da minha mira ainda, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.